Há quase 20 anos da Polícia Militar de Goiás, o soldado Everton Carvalho não esconde a revolta ao rever as imagens em que aparece sendo agredido por um colega de farda. É doloroso, como se diz, é um sentimento ruim, de mágoa, de dor, porque eu trabalho já há 19 anos e meio, não tenho nada que desabone a minha ficha, não tenho nada que desabone aqui no bairro, nem em lugar nenhum. As imagens que teriam sido gravadas por uma emissora de TV da capital mostram a agressividade do tenente Pedro Henrique Paiva durante uma operação policial na periferia de Goiânia. O vídeo mostra vários policiais chegando em um bar, onde estava o soldado Everton, que aparece de bermuda e camiseta escura. Os PMs deram ordem para os frequentadores colocarem as mãos na parede. O amigo do soldado Everton, de camisa amarela, se levanta e põe a mão na parede. Sem se identificar como militar, o soldado também levanta e logo recebe o primeiro tapa no rosto. O Everton caminha para o outro lado e põe a mão na parede. Ao se identificar como policial, o tenente Paiva desfere mais três tapas seguidos no colega, que não reage. O Everton é revistado ao lado dos outros frequentadores do bar e permanece com as mãos na parede. Ao relembrar para o tenente, que também é um militar, o Everton é agredido verbalmente. O soldado Everton, que não reagiu em nenhum momento durante as agressões, é levado para a calçada do bar, onde a violência continuou. O tenente faz ameaças e desfere mais um tapa no rosto do colega. Você desconfia? Você desconfia? As imagens chocaram o corregedor da polícia militar. Bastante tristeza saber que um oficial da instituição ainda está adotando métodos tão arcaicos. Essas imagens foram gravadas em janeiro de 2010, aqui neste bar que fica no Parque Santa Cruz, região sul de Goiânia. Mas só agora, essas imagens foram divulgadas. As agressões aconteceram exatamente aqui neste local, onde o soldado Everton está agora. O soldado estava nesta mesa, na companhia de alguns amigos, quando os colegas de farda chegaram para fazer uma operação. Soldado, conta para a gente como é que foi o comportamento, desde o momento em que os policiais chegaram e encontraram vocês aqui. Bem, Lóris, a partir do momento que eles chegaram, eu falei para os meus dois amigos. Não, vamos no acesso à parede. Devido o espaço ser pequeno, a gente, para acomodar, nós levantamos, eles chegaram primeiro, e eu tentei chegar aqui neste local, exatamente. No momento em que recebi o primeiro tapa no rosto. Não, no momento você reagiu a nada? Não, de forma alguma. Levantei, normal, e vim para a abordagem deles. Quando eu cheguei aqui, recebi o primeiro tapa no rosto. Eu não caí porque me apoiei naquela mesa ali. No momento em que eu viro, me identifico, né, de Papa Mike. Tudo bem. Cheguei um pouco para cá, tentei encostar, já recebi o segundo de cá, após me identificar com um policial militar, já recebi o segundo tapa. Neste momento, fui abordado por algum policial que estava nas minhas costas, e que, fazendo a minha abordagem, recebi o terceiro tapa. A partir desse momento, eu me virei de frente, para cá, e que o tenente Paiva, é, pede para o soldado Pablo, fazer uma abordagem em mim, e, com a expressão, diz para esse policial militar, que se diz, para esse lixo, aliás, para esse lixo, que se diz ser policial militar, vim aqui falar comigo. Eu, tirando meu documento, falei para ele, falando assim, comigo eu não vou não, não sou lixo. Ele vem de lá para cá, me dá socos no rim, me empurra, me força para trás da árvore da viatura. E aí você foi levado aqui para o lado de fora do bar. Exatamente, do lado da viatura. E ele começa a me dar outro tapa, que a imagem é clara e mostra, e fala para mim, que está errado eu frequentar este lugar, eu permanecer neste lugar, eu morar aqui, porque eu moro aqui há 35 anos. E eu falei para ele, não, eu moro aqui há 35 anos, eu tenho o direito de ir e vir, aonde quer que eu faça, desde que eu não esteja cometendo nenhum fato delituoso. Ele fala para mim, que eu sou folgado, vai me dar um flagrante. Eu falo para mim, mas flagrante de quê? Aí ele tira a arma e fala para mim, se eu quero resolver na porrada, eu fico calado, eu desentendi essa atitude dele. A partir desse momento, as imagens, o vídeo que eu consegui, ele foi editado, eu recebi mais dois tapas. Ele me expulsa daqui, pede para mim sumir, senão vai me espancar novamente, eu pego, coloco o meu capacete, monto na minha moto, subo para a minha casa, que é dois, três quarteirões daqui, próximo, e ligo o 190. Eu vou tentar formalizar uma ocorrência. Sou orientado pelo capitão coordenador, que estava em uma ocorrência de vulto, aí na corredoria. Foi feito, foi instaurada uma sindicância, nessa sindicância, ela foi apurada que houve excesso. Porém, o coronel Zanique, que trabalha comigo, não aceitou, pediu que fosse instaurado um inquérito, policial militar. Foi instaurado. A partir dessa data aí, veja bem, já se passaram dois anos, e só agora eu consegui as imagens. O último acesso que eu tive ao processo, o promotor está pedindo no arquivamento do processo, falta de provas. Agora, veja bem, isso daí não é prova suficiente para mostrar que houve crime, até mesmo de tortura, abuso de autoridade, lesão corporal grave, porque ele quebrou dois dentes meus. Eu tenho o laudo médico do HPM para mostrar isso. Esse homem que estava com o soldado Everton no bar e presenciou as agressões, diz que ficou com muito medo diante das atitudes do tenente Paiva. Eu fiquei com medo, com medo, com medo e tal. Com o amigo Paiva não podia fazer nada, eu podia estar abatendo. Traumatizado, o soldado saiu das ruas e hoje faz trabalho administrativo na PM de Goiás. O Everton mora próximo ao bar há mais de 30 anos e diz que por vergonha dos vizinhos, quase não sai de casa. E agora vive longe da mulher que tem medo de vingança. A minha esposa pediu para eu sair de casa, porque estava com medo que acontecesse alguma coisa com ela e com a minha filha. Eu tentei argumentar com ela e dizer que não ia acontecer nada, mas chegou o ponto que eu tive que sair de casa, perdi minha família por isso já. Ela foi embora para outra cidade. Então é o seguinte, por mim eu não tenho medo, eu tenho medo pela minha família. Na época, o Everton denunciou as agressões da Corregedoria da Polícia Militar, que abriu uma sindicância e um inquérito policial. De forma administrativa, o tenente Pedro Henrique Paiva foi punido com 20 dias de prisão. O inquérito policial militar até hoje, mais de dois anos depois das agressões, ainda não foi julgado. O Corregedor da PM diz que apesar da gravidade das agressões, o tenente Paiva foi indiciado apenas por injúria, por ter chamado o Everton de lixo e por injúria real, por causa dos tapas. Se for condenado, a pena não deve passar de um ano de prisão. O Corregedor diz que no laudo feito pelo IML, não consta que o soldado Everton teve dentes quebrados durante as agressões. Ele foi submetido ao exame de corpo de delito no dia seguinte e conforme se observa aqui no laudo do IML, esse fato não foi constatado. O vídeo postado na internet virou um dos assuntos mais comentados entre os frequentadores de redes sociais e sites de relacionamentos. O tenente Paiva tinha voltado ao trabalho nas ruas e só agora, depois da repercussão do vídeo na internet, é que ele foi transferido novamente para o serviço administrativo da PM. Enquanto o processo não é julgado pela justiça militar, o Everton luta para que o caso não fique impune. Eu confio na justiça, eu confio no Ministério Público, Estado de Goiás, que vai ser tomada alguma providência. E outra coisa, nós temos Deus do nosso lado, nós somos pessoas de bem. Então, nós não temos mais o que temer, só queremos que seja feita a justiça. E isso eu acredito na justiça goiana. Realmente um fato grave, quero agradecer aqui ao doutor Alexandre Prudente, que é da Comissão de Direitos Humanos da UAB. Nós vamos continuar acompanhando esse caso, até porque se trata de um caso grave. Alexandre, muito obrigado aqui pela participação. Obrigado.